Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou falar pra vocês hoje do curso B7Web, tá? É um curso pra aprender a programar totalmente do zero, se você quiser, assim, se você tiver o objetivo de ser um programador full stack. Como é que funciona? Se você quiser criar qualquer site, qualquer sistema web, ou até aplicativo pra celular, aqui você vai encontrar toda a informação que você precisa, tá? Ele não é só um curso, na verdade ele é uma comunidade, tem mais de 20 mil alunos, e isso é importante porque quando você bota uma dúvida ali, você já tem um arsenal de dúvidas frequentes já respondidas, tá? Mas você também tem acesso de suporte um a um, que é, ou seja, as pessoas te respondem, além da comunidade, tá? Então não é só uma pessoa respondendo, é toda uma comunidade que tá ali, e essa comunidade, além de ser viva, né, você tem pessoas respondendo de diversos níveis, né, as pessoas têm paciência, ao contrário do que você acha na internet aí, elas entendem que você tá começando do zero, e caso a própria comunidade não responda, a própria equipe aí do Boniesc, ele vai responder pra você. E além do mais, você tem ali dentro, além das 20 tecnologias e tudo mais, você tem ali dentro oportunidades de trabalho, de emprego, remoto ou presencial, que surgem o tempo todo. Então é bom você fazer parte de uma comunidade, pra você saber como é que tá o mercado, pra você saber quais são as novas tecnologias. Esse mercado muda muito e o tempo todo surgem, tecnologias morrem, né, e tecnologias surgem. Essa é outra vantagem, por quê? Porque o curso é vitalício, ou seja, se uma tecnologia surgir nova e entrar em novos cursos, novas atualizações, isso tudo você já tá dentro da comunidade, você já vai receber isso aí, sem qualquer pagamento adicional, ou seja, já tá incluído. Então assim, pra qualquer programador Fustac, é fundamental você fazer parte de uma comunidade, pra que você tenha um suporte ali, tá? E tem toda a parte do front-end, do back-end e também da parte de aplicativos, tá bom? Toda semana você tem aula, aula mensal também. Você tem acesso a certificado, tá? A gente sabe que certificado nessa área não vale muito, porque o cara te bota sentado ali no computador e fala, ó, faz aí, o que importa é o resultado. Mas, caso você precise, você vai ter um certificado aí, que são, acho que são 250 horas. Deixa eu conferir aqui. É, são mais de 250 horas, tá? Isso é crescente, porque o conteúdo vai sendo agregado, tá? Você tem a garantia incondicional de 30 dias, que é muito bom, ou seja, você pode entrar. Se você achar que não é pra você, ou seja, porque você, sei lá, acha que programação é difícil, ou você acha muito fácil, então você pode, a qualquer momento, dentro desses 30 dias, requerer aí seu dinheiro, que você recebe seu dinheiro de volta. Isso é uma coisa que também te dá uma garantia, tá? Você vai ter aulas ao vivo, que você pode tirar dúvidas, tá? Você vai aprender tudo, gente. Assim, as 20 tecnologias, elas já foram testadas por mais de 20 mil alunos. E o Boniash, que ele tem mais de 12 anos de experiência, até mais, né? HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Laravel, Node.js, React, Vue, Englishman, Angular, Bootstrap, React Native, Flutter. Aí você vai ter o curso de TypeScript, Docker, Firebase, GraphQL, Adobe XD, XD, SAS, Git, Electron. E além disso, você tem um bônus da comunidade, que é especial, uma comunidade só de programadores, tá? Ali, assim, é bom que você pode achar pessoas também, se você quiser precisar fazer um projeto e você não souber uma especialidade, você pode tanto aprender, tirar dúvidas, quanto de repente você estiver com pressa assim, você pode recorrer ali a alguém na comunidade para te ajudar, para fazer parceria, tá? Você tem aulas ao vivo mensais com perguntas e respostas, ou seja, você tem acesso a tirar dúvidas, coisa que às vezes você bota numa comunidade aí, e as pessoas, em vez de responder, ficam zoando, né? Você já tem um FAQ ali com perguntas em cada aula, você tem um FAQ já respondido, ou seja, antes de você de repente requerer, você já pode ter a resposta pronta ali, suporte individualizado, um a um, tá? Novos cursos, infinitamente, você sabe que essa área muda o tempo todo, aqui consigo tirar dúvidas de coisas que eu não tinha antes como tirar, entendeu? Eu sempre trabalhei com uma equipe, e minha parte mais era a parte de criação do front-end. Você vai aprender a construir projetos dos zeros, tá? E que tipo de projeto? Painel de controle, redes sociais, loja virtual, aplicativo tipo Uber, esses aplicativos hoje que estão bombando, ou seja, às vezes você tem uma ideia legal aí, e você não sabe como botar em prática, aqui você já tem modelos de projetos que foram criados, aqui você vai poder seguir um passo a passo ali, que fica mais fácil de você alcançar, tá? Esse curso aí está muito bem cotado, o B7Web, tá? É um curso que já tem, são mais de 20 mil alunos, são 20 tecnologias, você tem uma comunidade inteira ali, que você pode também, que eu acho que é um dos grandes benefícios aí, você tem uma comunidade onde você possa perguntar e te responder, além da própria equipe de suportes, tá? Isso aqui tem me ajudado muito nos meus projetos, tá? Hoje em dia as pessoas acham que é só usar o WordPress que tu resolve tudo, e na verdade a gente sabe que o próprio WordPress é pra você fazer uma implementação de alguma coisa mais sofisticada ali, se você não tiver um aplicativo, um plugin, às vezes você quer mexer no plugin, mexer em alguma coisa, você fica travado. Então, aqui dentro você vai encontrar tudo o que você precisa pra ser um programador full stack, tá? pra construir qualquer site, qualquer sistema web e qualquer aplicativo pra celular, tá bom? Recomendo bastante, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu acho que quem quer se profissionalizar, quer se destacar, quer estar no mercado também, precisa ter acesso a informação de qualidade, e isso aqui é uma ótima oportunidade, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do Bonnie Esk, que é o criador da comunidade B7Web, tá? Que ali você pode tirar alguma dúvida, de repente alguma dúvida que eu não tirei aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou deixa um like, tá? Se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.